De volta com o Manhã no Ar, são 7 horas e 5 minutos. Você provavelmente já ouviu falar que fumar representa um sério risco à saúde. Mas o que muita gente não sabe é que o cigarro mata mais que a AIDS. Aqui no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, são 156 mil óbitos todos os anos. Mas além do alto risco de câncer, esse vilão também provoca estragos em outros órgãos essenciais do corpo, como o coração. E para explicar sobre esses riscos que a nicotina representa, a gente está recebendo aqui no estúdio o cardiologista Rizieri Gomes. Tudo bem, doutor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Wilson. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Bom, eu queria que o senhor começasse essa nossa entrevista dizendo de que forma é que o cigarro está relacionado às doenças cardiovasculares. Então, o cigarro, Wilson, ele é um dos principais fatores de risco para a aterosclerose, que é a doença que entope os vasos do coração. Então, duas coisas são importantes com relação ao tabagismo. Primeiro, carga tabágica significa quantos cigarros você consome por dia e o tempo de exposição ao cigarro, ou seja, quantos anos ou quanto tempo você fumou ou fuma durante a vida. São dois itens determinantes para determinar a possibilidade de risco cardiovascular. Mesmo a pessoa parando de fumar, ainda tem risco? Então, uma pessoa que fica cinco anos sem contato com o cigarro, o risco cardiovascular dela fica muito semelhante a uma pessoa que nunca fumou. Porém, o dano causado no tempo do cigarro, que ela consumiu o cigarro, esse dano é irreversível. Então, parar de fumar a longo prazo, um ex-tabagista, que é aquele paciente que fica aproximadamente dez anos sem o consumo do cigarro, ele diminui o risco cardiovascular dele significativamente. Porém, o dano causado pelo fumo durante todo esse período é irreversível. E uma vez, quem deixou de fumar, ainda corre o risco de recaída? Sim, sim. Normalmente, esses pacientes criam uma dependência muito forte pela nicotina. Então, a gente não enxerga muitas vezes o cigarro como droga, porque ele é legalizado. A gente tem um histórico de propagandas na televisão, hoje, que não acontece mais por conta de medidas de combate mesmo ao tabagismo. Mas a chance de você criar uma dependência crônica pela nicotina é muito grande. E é impressionante essa história que o senhor falou aí da propaganda. Eu lembro que tinha propaganda de cigarro e todas as propagandas eram associadas à prática esportiva. Inclusive, tem uma propaganda de um cigarro muito famoso em que era alguém surfando e tal, né? Pois é. E isso, durante... Quando se começou essa campanha anti-tabaco, se considerava o tabagismo como uma doença transmissível por conta disso, por conta de investimento em marketing, investimento em propaganda, a utilização de celebridades junto ao cigarro, usando a foto, a imagem daquela celebridade. Então, isso foram medidas para tentar coibir o início do tabaco. Muitas vezes, pessoas hoje, na faixa de 40 anos, elas tinham como entre 15 e 20 anos, que era um sinal de masculinidade, independência, os mais antigos. Era status, né? Era status. Quem fumava e tal. Agora, e qual o risco do fumante passivo? Aquele que não fuma, mas que trabalha com alguém que é fumante, está perto de alguém que é fumante, tem alguém da família que é fumante? Esses dados são assustadores, porque a gente acha que só quem fuma que tem risco. E, na verdade, quem convive num ambiente de fumante também tem risco. Uma pessoa que convive com um paciente fumante por longa data, ele aumenta em 30% o risco de câncer de pulmão, 24% aproximadamente o risco de infarto. Estatísticas da Organização Mundial de Saúde dizem que sete pessoas morrem por dia vítima de tabagismo passivo. Então, são dados assustadores. Por isso, as leis são extremamente severas com relação ao tabagismo em local público. E tem também outro complicador, que tem a história dos cigarros aromatizados, o que estimula mais os jovens a experimentarem. Isso. E o grande problema é que, muitas vezes, nessas substâncias, você tem também a nicotina. Então, acaba você tendo uma porta de entrada para que aquele consumidor volte para o cigarro. Porque você tem um produto que, teoricamente, é vendido como menos nocivo, mas o grau de dependência química da nicotina vai ser o mesmo, seja no cigarro, seja no narguine, então, ou cigarros elétricos, eletrônicos, enfim. Enfim, é importante que a gente tome bastante cuidado com isso para não banalizar o risco da dependência química da nicotina. Existe o risco também de outras combinações que podem potencializar esses efeitos danosos do cigarro? Por exemplo, mulher que fuma e toma anticoncepcional ou toma algum outro tipo de medicamento, homem também? Perfeitamente. O cigarro associado ao anticoncepcional aumenta em cerca de seis vezes o risco de trombose e infarto na mulher. Então, é importante esse dado porque é uma combinação explosiva. Então, tomem cuidado com pessoas que fazem reposição hormonal e fazem uso de cigarro. Então, isso é o risco de trombogênese, ou seja, a formação de coágulo no sangue fica aumentada. Agora, é importante as pessoas terem noção que o problema aí não é o anticoncepcional, é o cigarro. Então, a mulher que está assistindo, que faz isso, não vai deixar de tomar um anticoncepcional, deixa de fumar, né? Com certeza, com certeza. Bom, eu queria que o senhor falasse da questão dos tratamentos. Tem pessoas que entram numa UTI que teve infarto em razão de cigarro e que nunca mais fumam. Tem gente que entra numa UTI e já sai do hospital fumando. Isso é importante porque, como a nicotina é uma droga que causa dependência, depende muito do perfil psicológico de cada paciente. O mais importante é você ter o desejo de parar de fumar. Se você quer parar de fumar, existem diversas opções de ajuda para você. O sistema público, ele é efetivo em fornecer esse tipo de ajuda. Existem alguns postos de saúde na cidade que trabalham para esses pacientes com o desejo de parar de fumar. É importante buscar o conhecimento, buscar ajuda, porque, como a gente disse, a nicotina, ela não é visualizada como uma droga, mas causa dependência seis vezes maior do que algumas drogas ilícitas. Então, é importante que aquele paciente que não tem a força de determinação não significa ponto negativo, significa que precisa de ajuda. Você se desvencilhar desse tipo de substância é muito difícil. Bom, quem fuma está buscando algum tipo de prazer, algum tipo de compensação, é uma pessoa que está muito estressada e tal. Seria o caso de procurar outras medidas compensatórias que possam substituir o fumo, como atividade física, um doce, sei lá, alguma outra coisa nesse sentido? Normalmente, o trabalho na mudança do estilo de vida é fundamental no desejo, na ideia de parar de fumar. Onde atividade física, uma alimentação mais saudável, consumo aumentado de água, um convívio social mais seleto, tomar cuidado, porque dificilmente um paciente dependente vai conseguir conviver com pessoas que também fazem o uso da substância e ficar inerte à vontade ou desejo, principalmente na fase inicial. Então, é importante você ter essa seleção na fase inicial do parar de fumar. E a gente já avançou muito, porque a gente já tem a proibição das propagandas, temos a proibição de fumar em ambientes fechados, já não existe, por exemplo, no avião, aquele espaço de fumantes, que a fumaça acabava vindo também para quem não é fumante. E o cheiro que a fumaça deixa, que o cigarro deixa, é um negócio que entranha na pessoa. É importante, assim, isso foi um avanço muito grande, até porque a fumaça não respeita a barreira física. Então, esses dados alarmantes que aconteceram, que surgiram decorrentes do tabaginus passivo, foi extremamente importante para que essas medidas mais austeras fossem tomadas. No início criou um certo desconforto na sociedade, mas hoje acho que todos nós conseguimos enxergar o benefício. As pessoas começam a entender, né? Ok, doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Al, um bom dia para o senhor. Obrigado, Wilson, obrigado a todos, bom dia. Comecei aqui com o doutor Riccieli, falando sobre os riscos que o fumo traz à saúde. Agora são 7 horas e 14 minutos, se você está ligando a televisão agora, nós preparamos um resumo do que foi destaque até este momento no Manhã no Ar. O Ministério Público pede prisão da mulher do traficante Zé Roberto. Luciane Albuquerque de Lima é suspeita de ter levado à ordem para o massacre ocorrido em janeiro deste ano no complexo penitenciário Anísio Jobim. Os dois são apontados como mandantes da rebelião. Secretaria de Segurança Pública lança aplicativo Balada Segura para controlar a entrada de policiais armados em casas noturnas. A medida faz parte das novas estratégias que vêm sendo pensadas para garantir a segurança nesses locais desde a morte do advogado Wilson Justo no último mês. Três pessoas suspeitas de envolvimento no desaparecimento de morte de um casal de idosos foram presas. As vítimas, de 55 e 63 anos, desapareceram na última semana e os corpos estavam enterrados em um terreno no município de Rio Preto da Eva. A polícia fez buscas no local. Fábrica de plásticos é flagrada furtando energia elétrica. Segundo a polícia, o crime acontece desde 2015 e o prejuízo pode chegar a um milhão de reais. Há dois anos que a empresa tinha registro encerrado com a Eletrobras. E os limpadores de para-brisa que foram obrigados a sair das ruas ganharam uma oportunidade para trabalhar dentro da legalidade. Eles foram encaminhados a cursos profissionalizantes. São 30 pessoas que ganhavam a vida limpando para-brisas de carros nos sinais de trânsito. Agora, todos serão encaminhados para aulas de capacitação para profissões como garçom, cuidador de idosos e barbeiro. Os cursos devem começar ainda esse mês. 15 dias, 20 dias é muito curto, mas nós vamos correr. Nós estamos empenhados em, o mais rápido possível, colocar os nossos amigos aqui, os limpadores de para-brisa da cidade de Manaus, que eles sejam encaminhados para um mercado de trabalho. Rafael é um dos quase 30 desempregados que vai ter a oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Ele limpou vidros nas ruas por quase dois anos. Quero realmente trabalhar e, se Deus quiser, dar uma força para a minha família. Os ex-limpadores de para-brisas também vão poder montar um negócio próprio. Eles terão prioridade em uma linha de crédito de até 5 mil reais pelo Banco do Povo. Isso é muito bacana, né? Inclusive, esse é um dos meus questionamentos. Sim, tira ali do sinal e esses limpadores vão ganhar a vida como? Vão para onde? O Estado também tem que dar uma oportunidade, né? E é isso que está sendo feito. Eu acredito que esse é um dos caminhos. As famílias dos limpadores também podem participar e terão direito aos mesmos benefícios. Procurar um lugar para estacionar no centro é complicadíssimo. Pior ainda no fim de ano. Por isso, desde a última sexta-feira, os motoristas terão mais 160 vagas disponíveis. Agora, os motoristas podem parar no entorno da Praça Eleodoro Balbi. As placas de proibido estacionar foram retiradas pelo Manaus Trans. Com isso, surgiram 160 novas vagas. Manaus Trans já identificou que o movimento da área central tem aumentado consideravelmente. Estamos trabalhando com efetivo de 30 agentes por turno para melhorar a fluidez e possibilitar a vinda ao centro com segurança às pessoas que vêm a esse local. A medida é temporária e vai até o dia 2 de janeiro. Comerciantes do centro aprovaram a mudança, assim como os flanelinhas, que já trataram de dividir o novo espaço para conseguir mais dinheiro dos motoristas. Isso tem beneficiado as pessoas a vir para o centro, porque nós sofremos com essa falta de estacionamento. Isso é uma ideia maravilhosa. Então, apoio isso aí também e é bom para o nosso comércio. E se você é produtor rural e tem interesse em vender sua produção para o Estado, a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas está credenciando agricultores para o fornecimento de merenda escolar. A repórter Téa Morel, com quem eu converso agora, tem os detalhes. Olá, Téa. O que é preciso fazer para se cadastrar nesse programa? Bem, Wilson, para se cadastrar nesse programa é preciso levar a documentação até a Agência de Desenvolvimento Sustentável, no caso aqui da capital de Manaus, ou então até uma sede do IDAM que fique no interior do Estado, que também vai estar recebendo essa documentação. O edital foi publicado a partir de hoje, está disponível a partir de hoje para todos os produtores rurais, associações e cooperativas que desejem participar do fornecimento de produtos para merenda escolar regionalizada. Esse edital foi publicado na página da ADS, da Agência de Desenvolvimento Sustentável, no www.ads.am.gov.br. Nesse edital, Wilson, tem toda a lista da documentação necessária que os produtores ou associações ou cooperativas precisam apresentar na sede da ADS ou na sede do IDAM para poder participar dessa seletiva e para poder fazer o fornecimento da merenda escolar regionalizada. Aqui em Manaus, a sede da ADS fica na rua Carlos Drummond de Andrade, número 1460, no bairro Japiim. É preciso o produtor ir lá para levar essa documentação, para fazer o cadastro, o credenciamento e saber como são todas as regras para o fornecimento dessa merenda regionalizada. Nós estamos falando aí de 37 milhões de reais que são investidos. É o dinheiro que normalmente o governo do estado repassa para as pessoas, para os produtores rurais e cooperativas que fazem o fornecimento desses alimentos para as escolas públicas. E esse dinheiro realmente é muito bem-vindo, porque faz o incentivo da produção rural aqui no nosso estado, aqui no nosso Amazonas, além da merenda ser mais fresquinha, ser mais interessante, ser regionalizada, está mais ao gosto do paladar das crianças que já estão acostumadas ali a lidar realmente com esses alimentos. Nós estamos falando aí de um projeto que normalmente já beneficia hoje 330 produtores rurais, 37 associações que lidam com a produção rural, 25 cooperativas e também 18 agroindústrias. As agroindústrias também fornecem alguns alimentos para a merenda regionalizada, e isso com certeza é muito importante, porque é um dinheiro que circula aqui dentro do Amazonas e ainda incentiva a produção rural dentro do nosso estado. Para quem for entregar a documentação na ADS ou no IDAM, a gente lembra que o horário de atendimento vai de 8 até 1 da tarde e durante a tarde, a partir de 2 até 4 e 30, 4 e meia da tarde, estão recebendo essa documentação. Mas quem tiver alguma dúvida, pode acessar o site, pode acessar o edital e pegar toda a listinha ali da documentação, ver o que precisa para entrar nessa seleção com o pé direito. Ok, obrigado, Teia. E em Parintins, dezenas de amigos que criaram um grupo no WhatsApp sobre plantas promoveram a feira Mundinho Verde no município. A segunda edição do evento foi um sucesso e atraiu pessoas de todas as idades que conheceram e compraram as mais variadas espécies. Na casa da jovem Inair Medeiros, tem plantas por toda parte, até mesmo nos quadros de artes. Uma paixão que começou depois que a policial militar começou a sofrer com problemas de depressão e ansiedade. Eu vi no verde uma solução para os meus problemas, porque isso aqui, além de tomar meu tempo, ele me ajuda, me traz calma. Todos os dias é uma dedicação que eu tenho para as plantas. E para manter as plantas vivas e bonitas, existe todo um carinho e dedicação. Aqui o amor é tanto que, às vezes, Inair até exagera um pouco. Meu marido disse que a minha casa estava em uma floresta, inclusive. Aí eu levei para a feira algumas plantas para vender. Mas é porque acaba num tempo, quando eu já recebi meu dinheiro, primeira coisa, vaso, planta, adubo. Porque esse é um hobby que te envolve, entendeu? Essa parte lúdica de plantas te envolve de uma certa forma que você nem imagina. E para que esse hobby se torne também atividade econômica, um grupo de amigos criou uma feira de plantas. A segunda edição do evento aconteceu neste fim de semana, na Praça da Liberdade, no centro de Parintins. Nós começamos a ver que precisava de um espaço para que essas pessoas pudessem também vender de forma física. Dessa necessidade também, veio que a gente começou a fazer oficinas, treinamentos, troca de experiências entre os próprios produtores para que todos tivessem o êxito na produção das suas mudas. A gente arrecada dinheiro, aí a gente troca experiências com os vendedores também. E hoje em dia, o que está dando dinheiro é plantar e estar vendendo. A gente não só vende e nem compra, a gente doa, a gente troca e faz amizade e vê as plantas maravilhosas, aí a gente fica feliz. A feira também busca incentivar as famílias a resgatar a cultura de cultivar o verde em casa. A gente vê que as casas hoje estão acimentadas, a gente não tem mais os quintais, nós não temos mais as áreas verdes. E a gente vem com esse projeto tentar resgatar de novo essa cultura das áreas verdes, de todo mundo ter o seu jardim, de ter suas plantas em casa, cultivar. A presença de crianças foi grande nessa edição. Beatriz, que é apaixonada por plantas, trouxe o filho para conhecer e aprender um pouco mais. O menino de 10 anos já escolheu a dele. Ele já vem criando esse hábito de estar com a gente, buscando essas plantinhas, cultivando, né? Então já vem também criando esse hábito de ter em casa uma planta para ele cuidar, né? E no Minuto Tecnologia de hoje, vamos com uma dica para você que quer trocar de smartphone e ainda ganhar o desconto. É o Trocafone Plus da InfoStore. É só você levar o seu smartphone usado de qualquer marca que você vai ganhar um desconto de R$ 300,00 na compra de um Galaxy A5 ou A7 de 64 GB da linha Galaxy A2017, resistente à água e à poeira. Olha só, estou aqui com esse. Me pediram para colocar aqui na água, hein? Eu vou colocar. Olha lá, hein? Vamos continuar aqui o mexendo. E também é leitor de impressão digital. Então visite hoje mesmo uma das 11 lojas da InfoStore e troque o seu. Trocafone Plus é na InfoStore. Deixa eu ver agora. Continua funcionando. Olha aí. E nesse fim de semana, a Galeria do Largo recebeu a exposição Religare Relíquias de Rita, que expressa a trajetória da designer amazonense Rita Proce. A mostra é interativa e traz um misto de religiosidade e inspirações da artista. Uma exposição para ver e sentir. Religare Relíquias de Rita traz instalações interativas e, ao mesmo tempo, poéticas. Um mergulho na história e nas criações da designer de joias amazonense. Aqui, a pessoa vai caminhar pela minha inspiração, pela minha infância, pelas coisas preciosas que eu guardo nas minhas memórias. E aqui tem a história, que é a história afetiva, a memória afetiva, mitológica mesmo, que remete à Amazônia e àquela infância que ela teve no meio da floresta. Em cada ala da galeria, um cenário diferente. Da árvore de biojóias, há anjos pendurados por cordas. Nesse espaço, o visitante é convidado a usar todos os sentidos. Em cada canto, uma mensagem como crie, inspire, perceba. E como a exposição retrata a história e as inspirações da artista, também dá para sentir a natureza, como os materiais que ela utiliza para confeccionar suas peças. Vale a pena convidar a nossa sociedade para se fazer presente aqui, visitar esse espaço que é tão lindo, tão maravilhoso, sentir perto mesmo da natureza, né? A exposição fica em cartaz até o fim de janeiro, na Galeria do Largo. A visitação é gratuita. Sim, eu convido a todos para conhecer as riquezas de Rita, que não são grandes tesouros, mas para mim são tesouros muito preciosos, que é Deus, a minha família, os meus amigos e a natureza. E vão além das joias. Muito além das joias. E o mês de dezembro já começou e muita gente está à procura dos presentes para a época mais festiva do ano. E quem quis conferir a grande variedade de opções de uma vez só, aproveitou para ir no Super Bazar da Cris, que foi realizado na Arena da Amazônia no fim de semana. Cerca de 300 lojistas participaram do Super Bazar da Cris e mostraram para uma multidão de clientes o que está em alta para presentear nesse fim de ano. Nós tivemos moda para a família inteira. Moda masculina, moda feminina, moda infantil, moda plus size. Tem decoração natalina, tem decoração para casa, decoração para o quartinho do bebê, cosmético, tem de todo tipo. A Nayara aproveitou as promoções para adiantar parte das compras da família. A gente já veio com essa intenção, de achar alguma coisa para presentear agora no Natal. A gente está procurando presente mais para as mulheres da casa, mãe, sogra, nesse sentido. Teve ainda uma variedade de artigos para decoração de Natal. Além dos adereços tradicionais, com a figura do Papai Noel e enfeites com laços e bolas natalinas, tinha ainda opções para quem queria ornamentar a casa com toque sustentável. Olha só esses pinheiros naturais que podem virar parte da decoração o ano todo. É o apelo ecológico de que hoje a gente use muita coisa natural em casa e ele precisa sim de água duas ou três vezes por semana. Eles não podem pegar o sol direto, mas que eles fiquem em locais de muita luminosidade solar. E pronto, isso é tudo que eles precisam. E de amor, porque a planta é um ser vivo e precisa desse amor. O bazar também ofereceu um amplo espaço para quem queria apenas aproveitar a tarde com a família e comer várias delícias nos intervalos das compras. Bom para a Ana, que conseguiu vender muitos doces e ainda agendar novas encomendas para as festas de fim de ano. Eles perguntam se a gente vai trabalhar com encomenda, que tem poucas pessoas que pegam encomenda assim do jeito que a gente está pensando em fazer e eles pedem e a gente oferece nossos serviços para eles. Esse foi o último bazar da Cris de 2017. O próximo deve acontecer no fim do mês de março do ano que vem. E a Tamir Sklec esteve por lá conferir um pouco das novidades do mercado para esse Natal. Você já pensou em presentear as crianças com brinquedos sustentáveis? Você confere esse conteúdo na continuação do Manhã no ar exclusiva para a internet no aplicativo Acrítica Play. Baixe, é grátis. Bom, vamos trazer informações do trânsito, saber por onde está o nosso drone. A gente tem agora imagens da Avenida de Jauma Batista. Olha aí, trânsito segue também tranquilo, sem maiores problemas, sem maiores dificuldades, apesar da grande quantidade de veículos que está em circulação. A gente não tem problemas na manhã de hoje no trânsito, sem dificuldades. A gente está se aproximando ali daquele cruzamento da... Onde que é isso, hein, meu diretor? Ah, ali no Veiralves, né? Ali nas proximidades do Veiralves. Essa daqui é a Pará. Avenida Pará, bem ali na esquina, tem uma farmácia, né? É isso mesmo? Hã? É João Valério, perdão. João Valério. Está aí, portanto, o trânsito tranquilo, sem maiores dificuldades, sem maiores problemas no trânsito. Está ali, olha, da esquerda a gente tem a João Valério, né? Os carros estão ali parados por conta do semáforo, sem maiores problemas também. A gente não tem informação de carro no prego, ou de algum carro que possa... De algum acidente, né? Ou de alguma outra situação que possa estar dificultando aí a vida do condutor. E depois do intervalo, a gente mostra como foi o Festival de Cirandas de Manacapuru. A gente traz ainda as notícias do esporte. É um instante só. É um instante só.